É a tua vez, avô? Agora não. O avô, o sinal da aldeia está de volta a Meirais. Os anos não passaram por ti, Zizi. O mesmo viriado de sempre. Mas a mim... Oh, meu querido. Quantos anos? Cinquenta. Zizi foi uma menina da rádio. É a mulher mais famosa que o Meirais já viu nascer. Pedro, uma bisnete. Ah, Pedro. Passa-te um beijinho. Eu não estou aqui só de passagem. A Hortense está à minha espera. Mas eu gostava de passar algum tempo assim com estes dois miúdos, antes de me irem embora. Pode ser? Pode. Eu não estou aqui. É isso aí. Eu não estou aqui. Obrigado.